E aí meus queridos players, Zeke de novo na área, e hoje eu tô aqui com o meu amigo Paulo, lá da Giga Lodon Studios. E aí, beleza? E hoje a gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento do Lendas de Batarra, Máquinas de Guerra. Então, let's rocker! Então, Paulo, me falem um pouco sobre o que é a Giga Lodon, né? Pra quem não conhece, o logo sempre aparece aqui no começo do canal, né? Ah, então a gente é um estúdio iniciante agora, por enquanto. A gente pretende desenvolver mais jogos, a gente já tem alguns jogos feitos, assim. Quer fazer mais animações também, faz esse trabalho de jogos e animação mesmo. Legal, legal, legal. Me explica um pouco como é que vai ser esse universo do Lendas de Batarra e como é que vai ser o ambiente do game. Bom, basicamente, todo o universo dele foi construído pautado em religiões brasileiras, nos povos que vivem aqui e também na cultura daqui, né? Legal. Aí, no caso, rola um milkshake, uma salada de fruta com tudo isso e cria uma coisa nova, né? Bacana. É tipo uma coisa meio adaptação de várias coisas, né? Porque o projeto, ele surgiu do entendimento que o povo tem dificuldade de aceitar a adaptação de obra brasileira, assim. Nada contra o Monteiro Lobato, mas as pessoas, ao contrário de outras adaptações, eles não aceitam muito que seja uma coisa muito diferente. Você vê jogos novos como The Witcher 3, pega o folclore polunês e faz um jogo animal, né? Não é bem folclore, mas pegando uma ideia de adaptação. O Jorge Lucas consegue pegar os samurais do Akira Kurosawa e colocar no espaço e vira uma coisa totalmente diferente, assim. Não fica brega, assim. Sim. Até a maneira que é apresentado, porque se você pensar, assim, e falasse, assim, ah, fazer um filme de samurai no espaço. Parece ridículo, mas se você falar que é Star Wars, assim, o melhor brasileiro é mais palpável. Verdade. Aí, baseando-se nisso, o que eu fiz mais ou menos? Qual que é o projeto? Tem mais ou menos um monte de olímpicos, assim, de deuses brasileiros, assim. Baseado nos folclores locais e também nas religiões locais aqui também do Brasil, né? Por exemplo, o deus maior que tem ali é o Tupã, né? Aí, no caso, ele casou com a Yassi, que é a lua, né? Então, ainda tem uma vitória régea lá, tal. Correto. Aí, eles tiveram filhos e cada filho teve um... Eles tiveram uma obrigação na criação desse mundo que se chama Batarra, né? Aí, por exemplo, Boitatá, se a gente pensa que tem alguma coisa a ver com boi, na verdade, não. É uma cobra de fogo que vai ser representada no jogo por uma espécie, aquela cobra coral brasileira, né? E ele vai criar o povo dele também, que são os turis, que quer dizer, fogo de Guarani. E esse povo, ele, por exemplo, é responsável pela produção de combustível do lugar, né? Eles são as pessoas que trabalham com o tipo de cana e eles tiram o combustível através da cana. Certo. E o Batarra, então, ele é um planeta. Isso. O Batarra não é um lugar, é um local só, ele é um planeta, é um universo, é um mundo mesmo, completo. Isso. Ele é um mundo completo. No caso, daí, ali no Boitatá, tem outras divindades, cada uma com sua responsabilidade ali, né? Legal. Essas responsabilidades foram baseadas, mais ou menos, na história do Brasil mesmo, assim, né? Que tem povos mais focados pra agricultura, povos mais focados pro... Certo. Tem as classes ali pra que mantém o giro desse. Sim. Aí, no caso, uma classe que é interessante, também, uma raça interessante, são os Angás. Que eles são religiosos, assim. É engraçado até pensar, mas eles são responsáveis pela morte de todo mundo em Batarra. Como os indígenas acreditavam em... eles acreditavam em reencarnação, né? Aí, o que acontece? Todo ser em Batarra tem, tipo, um prisma dentro do peito dele. Que é esses homens corujas, assim, que são os Angás. Eles têm uma faca especial que eles têm que ir lá, quando a pessoa morre, cortar, pegar aquela pedra preciosa que tem dentro do peito dela e jogar em um poço pra eles poderem reencarnar, né? Caso ao contrário, a alma apodrece e eles começam a virar umas criaturas malignas, assim. Então, eles têm uma responsabilidade. Todo ritual é só pra manter. Aí, sem dar muito spoiler na história, né? Que vai ser visto no jogo, rolou uma guerra entre todos esses povos, né? Uma guerra bem fervorosa. E, no decorrer dessa guerra, esse mundo explodiu. Aí, por uma mágica dos deuses lá, esse mundo não deixou de existir. Ele só virou um monte de ilha voadora, assim. Ah, né? Todo fragmentado, então. Sim, é todo fragmentado. Entendi. É que, na verdade, também o projeto foi feito assim, pra homenagear outro inventor brasileiro, que é o Santos Dumont. Legal. Porque daí, na verdade, você só consegue viajar pelos lugares de avião. E, na biografia dele, ele fala que, ele acredita que no futuro, caso seja hoje, né? O avião ia conectar o mundo e, com pequenas estações de abastecimento, você conseguiria fazer o avião viajar pelo mundo inteiro. Legal. E é mais ou menos isso que acontece no jogo. Tem as ilhas grandes, aí você tem o aviãozinho, você tem que viajar por tudo. Aí, se você tem que parar em estações de abastecimento, você vai abastecer o aviãozinho. Aham, e já deixou eu perguntar, o avião vai ser mais ou menos parecido com a Torze Bees, então? Ou não vai ter essa referência? Mais ou menos, assim. Tem um outro avião dele, que ele fez, que é o Demosele, que parece uma libélula, assim. Eu vou deixar ele um pouquinho diferente, assim. Porque eu gosto muito das guerras espaciais do Star Wars, também. Certo. Aí eu quero que esses aviãozinhos fiquem dando tiro no outro. Entendi. Tem que ser mais nave, então eu vou falar mais nave. Legal, legal. Então, esse lance das raças aí, tipo, as raças são todas baseadas, então, nas religiões. Então, eu vou ter essas entidades que você falou, por exemplo, do Pan. Vai estar tudo misturado, né? E o que mais a gente tem? Vai ter os humanos, provavelmente. Sim, vai ter os humanos. Os humanos, a raça dos humanos no jogo se chama Aracambé. Por que Aracambé? É porque o Aracambé é uma espécie de cão vinagre. É uma homenagem, mais ou menos, ao Nelson Rodrigues, que falava que o brasileiro era tudo vira lá, sabe? Então, todos esses seres de Batarra, eles têm poderes mágicos. Menos os humanos. Menos os humanos, que é o personagem que você vai ter que controlar. E ele é o mais sem graça, entre aspas, né? E fora os humanos, então, que são os Aracambés, quais são as outras raças aí que mais ou menos vai ter, né? Tem os Turis, né? Que são o povo do fogo, que é baseado no Boitatá. Eles são baseados em cobras corais. Legal. Tem os Angás, que são povos criados pela deusa Suindara. Que são, tipo, uns homens coruja, assim, que são responsáveis pela morte, transportar as almas. E são baseados naquela coruja Rasga Mortália, o Suindara, o nome dela, né? Aí tem, no caso, os Ibiraros, que são tipo uns homens árvores, assim. Eles são altos, assim. Eles têm uma pele meio pau-brasil, assim, sabe? Legal. Aí, no caso, eles são da natureza, assim. Só que tem um problema meio social nisso. Porque, depois da guerra, eles acabaram sendo escravizados, assim, sabe? Uns fugiram e os outros estão sendo escravos. Entendi, entendi. Tem uma resistência ali dessa almas também, né? Legal. Tem uma resistência. Aí tem os Iguaçus. O Iguaçu é até engraçado pra quem for de Curitiba. Porque são o povo da água. E eles vivem, basicamente, na água, né? Eles fornecem água pro mundo todo. E o interessante é que cada cidade deles vai ter um palácio principal baseado em algum monumento ou algum ponto turístico do Brasil, né? No caso, a cidade onde moram os regentes dos Iguaçus é baseado num jardim botânico ali de Curitiba mesmo. E por aí vai, né? Todas as cidades são preciosas. Certo. E vai ter não só de Curitiba, ali. Lugares do Brasil todo, né? Sim. Entendi. E por último tem os Itacolomis. Que eles são o povo que vai viver numa cidade parecida com Brasília, assim. Eles são o povo mais envolvido com dinheiro, assim. Então a parte política e dinheiro, eles estão mais envolvidos, assim. Legal. E como é que vai ser a parte, então, do gameplay do game, cara? Basicamente, você vai ter dois caminhos, né? O teu personagem vai ser, spoiler alert, ele vai ser o único aracambé que tem algum tipo de poder. Legal, legal. Aí, no caso, ele pode seguir um caminho místico, que ele vai aprender com o Mestre Angar, aquele povo da morte, como é que usa espada, e tudo bem. Que é o nosso amigo Sullivan que vai ser o personagem, né? Isso. Legal, legal. Ou ele pode ir pra um lado mais tecnológico, pra ele usar armas e tal, como o Sef, que no caso... Vai ser eu. Ah, legal. Aí, no caso, dependendo desses caminhos, ele vai mudar um pouco a jogabilidade, né? Se partir pelo lado tecnológico, ele vai ser um pouco mais parecido com mais efet, né? Um RPG que tem tiro, essas coisas assim, né? Você tem que meter tiro nos caras, assim. Ele até tem uma espadinha, assim, no braço, assim, mas você vai usar mais arma de fogo mesmo no combate. Se for pro lado mais místico, ele vai lembrar muito mais Zelda, assim, né? Porque ele vai ter que usar espada, essas coisas assim. E alternando ali, os inimigos vão alternar também, ou vai ser mais a forma do personagem atacar as habilidades que vai mudar? É, vai ser mais a habilidade do jogador que vai mudar. Os inimigos vão se manter os mesmos. Vão se manter os mesmos. Antes de você começar o jogo, né? Você tem que ter o aracambé lá, né? Você deve definir cor de pele, olho... A customização básica dele, né? Ele tem uma... Spoiler, ele tem uma mão robótica, a cor da mão robótica, né? Essas coisas assim pra você se aplicar. Se é homem, se é mulher... Legal. E você falou que tem esses dois mestres, né? Tem o mestre que é mais pro lado da magia e o mestre que é pro lado mais de armas. E a história, ela vai mudar... Por exemplo, assim, se eu pego lá o mestre de armas, o mestre da magia também vai ter uma participação no jogo. Ou vai ter uma diferença, assim. O jogador vai ter que jogar duas vezes pra sentir as duas experiências. Como é que vai ser? É, justamente essa é a ideia, né? Pra você aumentar a experiência de gameplay, em vez de fazer em bromo, em bromo, em bromo no jogo, você vai ter uma experiência como se fossem dois jogos distintos, né? Legal, legal. Você vai poder ter a experiência de jogar um jogo mais pro lado do Zelda, um jogo mais pro lado do Mass Effect no mesmo jogo. Bacana, mano. E o game vai ser em terceira pessoa, então, né? Isso, ele vai ser em terceira pessoa, a jogabilidade dele vai ser bem parecida com o próprio Zelda mesmo, só que pulando, né? O Zelda é de pulo automático, né? Isso. Então você vai poder pular, atacar, se defender, essas coisas assim. E vai alternar a jogabilidade, porque você tem a possibilidade de pegar aviões, né? Aquela mecânica que você tem que guerrear no céu com os aviões e também tem que abastecer eles. Grande parte da mecânica do jogo vai ser usar o avião e obter recursos pra abastecer ele pra continuar a tua jornada. Hum, bacana. E a parte gráfica do jogo ali, como é que vai ser? Vai lembrar mais ou menos o que pra gente ter uma noção aí? É, ele vai ficar no meio termo, assim, sabe? Ele não vai ser tão cartunizado como o Zelda, assim. Não vai ser Cell Shade, não vai ser 3D. Legal. É, não vai ser tão realista também, assim. Vai ser meio termo, assim. É, algo meio tipo Bioshock, assim, sabe? Mas só que Bioshock é um pouco mais sangrento, assim. Um pouco mais, digamos, Bioshock, só que fantasias. Legal. O visual deles, assim, né? No caso dos personagens, vai ser mais ou menos Brasil em 1910, assim. Eles vão usar chapéu, gravata, essas coisas assim. Só que tem uma tecnologia avançada, assim. Tudo que você puder imaginar, high-tech eles têm, só que com um visual de tecnologia mais Bioshock, né, isso, né? Mais ou menos. 1910 o ano do jogo. É, é a linha temporal do próprio jogo, né? A linha temporal do jogo que não vai acontecer muito com o nosso 1910, né? Isso. Legal. Visualmente, dizendo, é bem parecido. Bacana. Qual o motor gráfico que você tá usando lá daí? A gente tá usando o Unreal Engine. Legal, legal. Clássico e conhecido da galera. Sim, sim. Bom, então basicamente o jogo é um RPG, né? É meio voltado ali pro Zelda, o esquema de gameplay, então, né? E vai ter esse esquema de você fazer o upgrade de armadura, de arma e tudo mais? Sim, vai ter onde você comprar equipamentos melhores, melhorar eles, assim. E como é que você pretende fazer o lançamento desse game no mercado e qual que é a sua ideia? Ah, eu tô pensando em fazer o seguinte, né? Tô pensando em fazer esse protótipo pra computador, por enquanto, com elementos de jogabilidade, talvez alguma coisa de história, pra ir pro Kickstarter, gerar souvenir, né? Pra galera, camiseta, boné, essas coisas assim, pra galera ajudar. Legal. E se tiver um bom retorno no Kickstarter, o projeto vai expandindo pra console e tudo mais. Bacana. Se der tudo certo, então vai lançar pra, além da plataforma PC, pra algum console também, né? Sim, sim. Porque eu tenho notado que tem, às vezes, alguns jogos indie assim que saem pra console, né? Então, pretende fazer mais ou menos isso aí. Sim, essa é a ideia. Legal. Bom, galera, então foi mais ou menos isso aí. Isso era pra vocês conhecerem um pouco mais do game que o Paulo tá desenvolvendo, né? O Lendas de Batarra. Pra quem vê, geralmente, os vídeos sabem que tem sempre o logotipo da Giga Lodon nos vídeos, né? Então, a Giga Lodon, pra quem não sabia, é esse estúdio que tá desenvolvendo o game. E a gente tá aqui divulgando, né? Mostrando pra vocês. A gente sabe que tem muito pouco desenvolvimento de jogo hoje em dia no Brasil, né? Então, eu resolvi trazer o Paulo aqui e mostrar um pouco do trabalho dele pra vocês conhecerem, mostrarem aí pros amigos de vocês. Pra gente ver se esse jogo sai logo aí pra gente poder curtir, né? Enfim, chegamos ao fim de mais um vídeo aí. Não esquece de largar aquele like maroto e compartilhar o vídeo pra ajudar na divulgação. Não esquece de seguir o Playcine no Twitter, curte a página no Facebook. E já aproveita e embala e curte a página lá da Giga Lodon no Facebook, tá? Pra dar uma força. Os links vão estar todos aqui na descrição. Pra você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. E muito obrigado a você que assistiu até aqui, de coração mesmo. Um grande abraço a todos e até daqui a pouco. Keep a Rocker!